Boa noite, pessoal. Então, iremos dar início à aula hoje com o professor doutor Elias Novel sobre a história das UTIs no mundo, no Brasil e no Einstein. Eu acredito que o professor doutor Elias Novel não necessitaria de uma introdução. Acho que todos conhecem pelo seu histórico na medicina do Brasil, sobretudo na cardiologia e na terapia intensiva. O doutor Elias é fundador da UTI do Hospital Israelita Albert Einstein, que há dois dias atrás completou 49 anos. Além disso, ele é editor de diversos livros, tanto médicos quanto de romances ligados à medicina. Também todos conhecem. Condutas no Paciente Crítico é um clássico da terapia intensiva nacional. Além disso, o doutor Elias Novel é participante frequente de congressos de terapia intensiva e cardiologia no Brasil. Além disso, até dar aula em congressos internacionais, dos quais eu já tive prazer de vê-lo pessoalmente. E, sobretudo, é uma grande pessoa. Tenho ele como um exemplo, uma inspiração e tenho orgulho de fazer parte da equipe que o doutor Elias Novel criou. Agradeço imensamente o aceito do doutor Elias Novel e eu garanto pra vocês que, quando eu convidei, ele que ficou emocionado, mostrando a humildade que o caracteriza, de estar aí hoje compartilhando com vocês um pouquinho dessa história tão bonita e tão exemplar. Professor, muito obrigado. obrigado, novamente. Eu vou estar aqui no chat respondendo as perguntas que o pessoal for fazendo, filtrá-las e depois passar pro senhor. Então, passo a palavra pro senhor. Muito obrigado. Tá dando pra ouvir, Cordioli? Perfeitamente. Muito bom. Boa noite a todos. Pra mim é uma grande honra e um prazer poder discorrer sobre a história da terapia intensiva no Brasil, no mundo e, principalmente, a história da criação da UTI do Einstein, que há dois dias completou 49 anos. É difícil a gente realizar que nós estamos 49 anos trabalhando no dia a dia na UTI do Einstein. Isso é feito com muito amor, muito carinho e eu vou procurar discorrer pra vocês. o que aconteceu nesse tempo e eu queria inicialmente começar dizendo que um dos hobbies que eu tenho é fazer turismo. E uma vez eu estava na região da Borgonha e eu visitei lá o Hospício de Bono. Quando eu entrei nesse Hospício de Bono, eu vi um ambiente como esse que vocês estão observando e quando eu bati o olho nessa estrutura, eu falei, poxa, isso é uma UTI. O Hospício de Bono, na verdade, não era um hospital. O hospício era um lugar pra receber pessoas desamparadas, desenganadas, pobres. E eles ficavam aí repousando com o cuidado de algumas irmãs de caridade numa estrutura que lembra bem uma UTI. Isso aconteceu em 1443 e com o tempo esse hospício se transformou na estrutura hospitalar maior naquela época na Europa. Ninguém conta isso na história das UTIs, mas me lembrou muito essa estrutura como um primórdio de uma UTI. Mas, na verdade, as UTIs começaram mesmo na Guerra da Crimeia. Na Guerra da Crimeia, uma guerra da Inglaterra, da França contra a Rússia lá na Crimeia, uma nobre chamada Florence Nightingale resolveu ir até os campos de batalha e ela fez uma diferença muito grande. Ela levou consigo 38 voluntárias e o que aconteceu? Ela não tinha recursos, mas ela, com o grupo dela, conseguiu implantar medidas higiênicas, medidas sanitárias e, principalmente, separar os feridos de guerra em grupos, conforme a sua gravidade. Só de fazer isso, de separar e monitorizar e acompanhar esses feridos de guerra, a mortalidade foi reduzida de 40% para 2%. Florence Nightingale é considerada a mãe da enfermagem e a introdutora do conceito de tratamento de pacientes graves no mundo. Mas, na história das UTIs, a epidemia de polio na Dinamarca, ela goza de um destaque todo especial. Naquela época, na Dinamarca, o que se fazia para tratar uma pessoa com instâncias respiratórias? Se usava um pulmão de aço, mas ele era obsoleto e Copenhagen, naquela época, só tinha um na cidade. O anestesiologista, o Jorn Ibsen Jorn, ele introduziu, naquela época, uma nova técnica. Ele introduziu a ventilação diretamente no pulmão através de uma traqueostomia. E o caso que ficou muito conhecido na época foi de um jovem de 12 anos e ele, bombeando o ar nos seus pulmões por dias a fio, conseguiu preservar a vida desse jovem. Os ventiladores modernos não existiam naquela época. E como seria feito? O que eles teriam que fazer para cuidar de centenas de pacientes acometidos de polio? O que aconteceu? Trezentos pacientes foram atendidos por mil estudantes de medicina e de odontologia usando um ventilador manual e eles se revezavam. Então, eles deram uma assistência ventilatória manual propiciando a ventilação, a oxigenação desses pacientes e muitos deles acabaram se salvando. O que é importante a gente ressaltar é que Jorn, depois de algum tempo, ele soube que nos Estados Unidos, em Pittsburgh, existia algum tipo de aparelho, mas ele não dispunha de todos os circuitos elétricos que nós temos hoje em dia. Ele foi até lá, trouxe o aparelho, aperfeiçoou. E o que aconteceu? Ele pôs em funcionamento esse respirador e nós podemos dizer que a terapia intensiva do mundo atual começou com Jorn, na Dinamarca, nessa epidemia de polio, que também aconteceu na Califórnia. Naquela época, as estruturas hospitalares na Europa eram como nós estamos vendo nesse diapositivo. Umas camas de metal separadas, as enfermeiras cuidando dos pacientes, uma separação discreta, não tinham nem cortina. E isso daqui é o que caracterizava, naquela época, uma enfermaria. Os pacientes, com o tempo, acabaram sendo colocados juntos, uma enfermaria grande, com um leito ao lado do outro. Reparem que interessante os fisioterapeutas. Naquela época, eles já faziam exercício de mobilização. É claro que aí nós não tínhamos pacientes graves, mas o conceito de juntar todos os pacientes num lugar começou naquela época dessa maneira. Esse era o tipo de respirador, de ventilador, o tipo de um fole, que ele só funcionava mecanicamente. As pessoas tinham que ficar ao lado do paciente, bombando o ar. E isso daqui dava um trabalho, tinha que ter equipes rodando de manhã, tarde e à noite. Mas, com isso, eles conseguiram salvar muitas pessoas. Alguns anos depois, apareceu essa maravilha chamada Buried Mark VII e que todos os colegas mais tradicionais tiveram grandes ensinamentos com esse tipo de ventilador simples, ciclado à pressão. Quem dos mais velhos não conhece o Buried? Até hoje, esse Buried, numa pandemia como a nossa, ele seria muito útil em muitos lugares do Brasil. Mas, na verdade, alguns aspectos históricos devem ser ressaltados. É provável que o Dr. Dandy, o neurocirurgião, ele criou a primeira UTI neurocirúrgica em Baltimore de três leitos no ano de 1920. Nós já falamos do Bjorn Ibsen, que criou, em 1953, a primeira UTI na Europa. Em 1959, o grande professor Peter Safar, que eu tive a oportunidade de conhecer, o pai da ressuscitação, criou a primeira terapia intensiva moderna em Pittsburgh. Em 1960, o professor William Schoemaker, muito nosso amigo, criou a primeira unidade de trauma em Chicago. E o grande mestre dos mestres, o professor Max Harry Weil, o pai da moderna terapia intensiva, criou uma unidade de choque em Los Angeles. E muitos, muitos colegas acabaram tendo os seus ensinamentos, estagiaram lá e trouxeram ensinamentos e conhecimentos aqui para o Brasil. No período de 60 a 70, que foi um período assim que nós vivemos, eu entrei na faculdade em 62, formei em 67, nessa época foi uma época áurea, principalmente para as unidades coronárias. Em 67, foi criada a primeira unidade coronária. Ela está fazendo 54 anos de idade, a primeira unidade coronária. Naquela época, os pacientes com arritmias cardíacas, com infarto do miocárnio, eles ficaram internados em quartos comuns de hospital. E era comum a gente visitar um paciente depois de alguns dias, de manhã encontrar o paciente morto. Por quê? Ele tinha aquelas arritmias na fase aguda do infarto do miocárnio que não eram detectadas. Nessa época, surgiram os monitores cardíacos. Nessa época, surgiu a lidocaína, que foi introduzida em 1962. Nós começamos a usar a lidocaína, introduzimos lá no Hospital São Paulo em 1965, 1967, a furosemida, o LASICS e o astetacrínico. Eu tive a oportunidade de utilizar pela primeira vez lá, quando eu estava no quinto para o sexto ano. Foi uma revolução dar uma furosemide na veia, porque antes a gente usava mercuriais que causavam lesão no rim. E ele melhorava muito, diminuía o edema pulmonar. Outra coisa que ficou muito bem característica, que me lembro muito bem daquela época, 64, 65, foi essa tecnologia que, na época, foi revolucionária. A medida da pressão venosa central. A medida da pressão venosa que guiava a infusão de volume, muitos pacientes chocados, hipovolêmicos, com essa pressão venosa central que usamos até hoje, com reposição de volume, eles saíam do choque. Naquela época também houve um grande desenvolvimento dos estudos de perfusão e da avaliação do equilíbrio ácido básico. Os corticoides também foram utilizados na época e o catéter de Swan-Gans foi lançado por Swan-Gans, na Califórnia, também naquela época. Mas eu me lembro muito bem que, no ano que eu me formei, ou seja, 54 anos, um argentino fez uma cirurgia revolucionária em Cleveland, que foi o Favaloro, e isso também demandou uma série de cuidados em pós-operatórios. Então, esses cuidados em unidade pós-operatória de cirurgia cardíaca também foram precursores das modernas unidades de terapia intensiva. Aqui em São Paulo, os pulmões de aço foram usados em 1950 no Instituto de Ortopedia da USP, mas eles eram muito fracos, muito obsoletos, eles não chegavam a propiciar uma melhora na ventilação. Mas o que realmente começou a ser um precursor que marcou a criação das terapias intensivas foram as salas de recuperação pós-anestésica nos anos 60. O que acontecia? Lá no Hospital São Paulo, como no Hospital das Clínicas, eu me lembro muito bem que eu, quando era interno, residente, quando a gente tinha algum paciente passando mal em algum andar do hospital, a gente se juntava, os residentes, para ir até aquele apartamento, naquele andar do hospital, para cuidar do paciente. A gente levava uma enfermeira, levava um auxiliar de enfermagem, então a gente montava um mini serviço de tratamento de um paciente grave no determinado local do hospital. Acontece que outras equipes também tinham os seus pacientes que tinham complicações e montavam as outras equipes. Então, a gente via que no interior do hospital existiam equipes espalhadas e, com o tempo, o que aconteceu? Esses pacientes acabaram sendo removidos e transferidos para as salas de recuperação pós-anestésica, porque lá tinha um monitor, lá tinha um defibrilador, lá tinha enfermagem todo o tempo. Então, essas salas de recuperação foram as verdadeiras precursoras das unidades de terapia intensiva moderna. Acredita-se que a primeira UTI respiratória no Brasil foi montada no Hospital do Servidor do Estado do Rio de Janeiro em 1967. E quem chefiou foi o grande professor, doutor Antônio Tufique Simão, que eu também cheguei a conhecer. Mas isso existe, e nesse assunto existem algumas controvérsias. Alguns dizem que foi em Belo Horizonte, outros falam que foi em Santa Catarina, alguns dizem que foi em São Paulo, mas, na verdade, na verdade, em 1977, aqui em São Paulo, foi fundada a Sociedade Paulista de Terapia Intensiva. Eu sou um dos sócios fundadores, e quem presidiu essa sociedade foi o saudoso, querido, doutor João Augusto Matar, um pioneiro também da terapia intensiva no Brasil. Naquela mesma época, existia a Sociedade Carioca, Sociedade de Terapia Intensiva do Rio de Janeiro, presidida pelo doutor Júlio Polizu, que depois, essas duas sociedades foram os embriões para criar a atual Associação de Medicina Intensiva Brasileira em 1980, que foi presidida pela doutora Marisa D'Agostinho Dias. As demais UTIs, todas elas foram criadas em torno da transição de 1969, 1970, 1971. Aqui em São Paulo, a UTI do 9 de julho, Beneficência Portuguesa, Sírio-Libanês, e a nossa foi criada no dia 18 de maio de 1972. E eu conversando com vocês, eu fechando os olhos, eu me imagino naquela época com uma memória muito viva do que aconteceu, e até hoje nós estamos atuando na UTI do Einstein, interessados sempre por esse assunto de cuidar de pacientes graves. Essa é a imagem do Hospital São Paulo, naquela época. Era a Escola Paulista de Medicina na frente, o Hospital São Paulo, e aqui nós temos um panorama da enfermaria que não difere muito daquela que nós vimos como era a enfermaria na Europa. E aqui tem o centro cirúrgico. Esse que era o ponto-chave. Centro cirúrgico, operações, e iam para a sala de recuperação. Os pacientes do hospital mais graves acabaram indo para essa sala de recuperação, e depois foram criadas as unidades de terapia intensiva. Só que, diferente do que em outras situações, as unidades de terapia intensiva em São Paulo, elas foram criadas primeiro em hospitais privados, depois em hospitais universitários. Naquela época, em 1967, foi o ano que eu me formei, depois do primeiro ano, em 1968 de residência, com uma R2, eu comecei a dar plantões do pronto-socorro de cardiologia São Paulo, que não existe mais na Brigadeira Luiz Antônio. Existia, na época, o Procordis, existia o Unicor, eram casas adaptadas para tratar pacientes com problemas cardíacos, infarto do miocárdio. E nessas casas, existiam monitores. E naquela época, eu adquiri uma experiência manuseando esses monitores. O infartado, naquela época, não fazia nada. Ele ficava deitado, tinha que ficar de repouso, a gente não tinha cateterismo, estava começando a surgir, na época, o cateterismo, a coronariografia. E também, naquela época, nós não tínhamos trombolítico. Foi assim que nós começamos a atender os pacientes graves. E aqui nós temos duas imagens de dois equipamentos que foram muito utilizados lá no Hospital São Paulo, no pronto-socorro. À esquerda, nós temos um sistema em que a gente dosava o CO2 total. Nesse bujãozinho, a gente colocava o sangue do paciente, ele ficava chocalhando, o gás saía, e aqui a gente media o CO2 total. com esse medidor de gás carbônico. E aqui, à direita, nós tínhamos um pH-metro, o pH-metro de Cambridge. Com o pH e com o CO2, a gente fazia a festa. A gente começava a fazer os cálculos, a acidose respiratória, a acidose metabólica. E, naquela época, na Escola Paulista de Medicina, a disciplina de metabolismo e nutrição, a disciplina de nefrologia, só tinham expertos, Oswaldo Ramos, Horácio Weiss. Então, era um grande aprendizado, um grande conhecimento que nós fomos ganhando com essa tecnologia. Tendo em vista isso, eu fui convidado para montar esse conceito novo que não existia no Brasil de unidade de terapia intensiva. Por que eu fui convidado? Eu não sei exatamente por quê, mas me contaram que eu já tinha experiência trabalhando em pronto-socorro de cardiologia, mexendo com monitor, tratando arritmias e eu tinha que ir num lugar que era considerado um elefante branco. Eu tinha que atravessar o Rio Pinheiros e ir fora da cidade e ninguém queria ir para lá. Foi oferecido para o Procórdice, foi oferecido para a Unicor, foi oferecido para o pronto-socorro de cardiologia São Paulo, onde eu trabalhei e todo mundo achou que esse hospital não ia para frente. Eu acho que ele se enganava. Naquela época, nós montamos a UTI e essa UTI, vocês estão vendo aqui um leito, era aquele leito ainda de metal da Mercedes e Meg, nós não tínhamos esses leitos importados que nós temos agora. Nós tínhamos quatro leitos de unidade intensiva no oitavo andar do edifício Manuel Hidal, era um berçário aqui, foi improvisado para uma UTI. reparem aqui a central de registro dos traçados eletrocardiográficos e aqui um monitor da American Optical, que era uma televisão, parecia uma televisão de válvulas grandes e quando um transistor, já não era mais de válvula, era com transistor, um transistor estragava, nós tínhamos que esperar um, dois, três meses para trazer essa peça dos Estados Unidos. na frente dessa unidade intensiva, nós tínhamos quatro, cinco, seis leitos de quartos comuns com monitores dentro dos quartos que correspondia à unidade semi-intensiva, que na verdade é um termo só usado no Brasil, porque o termo correto é Intermediate Care Unit, unidade intermediária ou step-down, e essa unidade semi-intensiva do Hospital Care Unit Albert Einstein foi uma das três primeiras do mundo nesse aspecto. Olha só o que eu consegui resgatar ao primeiro livro de registro de pacientes. Nós passávamos às vezes uma semana com um paciente e duas, por quê? Era um hospital fora da cidade, era um hospital entre aspas, não ia para frente. Com o tempo, nós passamos dessa unidade aqui, de 72 até 75, nós ficamos no oitavo andar e em 75, nós mudamos para o décimo andar, para uma unidade de terapia intensiva, moderna, bonita, ampla. E ao lado, ainda nesse edifício aqui, Manuel Hidal, ao lado, nós tivemos a unidade semi-intensiva, grande, com muitos leitos, de 1996 até 2001. Essa foi a segunda unidade de terapia intensiva que nós pudemos implantar no Einstein. Em 96, no dia 22 de março de 1996, nós mudamos para essa UTI que existe hoje no quinto andar. ao lado dessa UTI, no prédio anexo, é que nós tínhamos a unidade semi-intensiva. Aqui foi o dia da inauguração. Eu me lembro que foi em abril, 1975, um dia de festa, grande repercussão. Aqui nós temos uma cerimônia de inauguração, o professor Manuel Hidal, o deputado Cunha Bueno, falecido deputado Jacó Salvador Sveibio, olha o doutor Vitor Chubbski, como era mocinho, e o governador Paulo Egídio e o Rabino Walter. Foi uma festa. Eu estava aqui, ao meu lado estava o Heleno, que até hoje vocês encontram na unidade de diálise. Mas, repare bem, os monitores já eram diferentes, já não eram mais importados. A gente já não estava dependendo mais daquelas peças que demoravam dois a três meses para chegar. Os monitores com o sistema de registro da FUMBEC feito na cidade universitária. Olha só uma turminha da primeira leva de intensivistas, médicos, enfermeiros, auxiliares, Herc Larson, eu estou aqui, a enfermeira Fumico, que depois foi para o H-Cord e se aposentou há pouco tempo. Olha só o que a gente tinha naquela época. As sondas de intubação, essas sondas vermelhas, que realmente causavam grandes lesões da traqueia, essas outras sondas duras. Aqui nós estamos vendo aquele leito da Mercedes-Meg, de aço, com esses anteparos laterais para o paciente não cair. o BERD, grande respirador BERD. Aqui em cima o monitor à beira do leito também da FUMBEC e o Laun Cardioverter, Bernard Laun, o professor de cardiologia que faleceu. Ele que lançou esse primeiro cardioversor e ele mesmo foi que introduziu a lidocaína para tratamento de arritmias cardíacas. Nós tínhamos também um defibrilador portátil, uma maravilha esse aparelho, pesava um pouquinho, mas era uma maravilha e aqui com o tempo nós ganhamos. O doutor Fer gostava muito de tecnologia, ele trouxe o equipamento de cintilografia onde a gente podia fazer cintilografia pulmonar e depois cintilografia do coração à beira do leito. Mais alguns aspectos. O BERD, depois nós passamos para o respirador a volume que era o máximo. Até hoje eu considero esse respirador uma das melhores que já saíram, o Monaghan. Quem não se lembra do Monaghan, os mais antigos? Aqui ainda a gente tinha os respiradores BERD Mark 7, esse tipo de cama, e depois um outro respirador moderno, e até hoje a gente não para de ter inovação em vários equipamentos, entre eles os respiradores. Olha aqui essa imagem em cima, já uma segunda linha de monitores, só que aqui já não era mais da FUNDEC, era da Dixton. Aqui um sistema de registro, de impressão, uma tela de um computador, que era um monitor, e aqui um equipamento para débito cardíaco. Nessa época, depois de 75, 76, 1980, a fazer catéter de swangans, a hemodinâmica à beira do leito. Olha só os equipamentos da época, o sistema de diálise, o Monaghan, e esse sistema de monitorização hemodinâmica à beira do leito. Reparem que naquela época as divisórias eram feitas com cortinas, e aqui nós temos uma equipe multiprofissional, entubando o paciente, enfermeiros, médicos, e apareceram os fisioterapeutas. O hospital não tinha contratado fisioterapeuta. Os fisioterapeutas respiratórios, que era uma coisa nova no Brasil, porque existia fisioterapia motora, nós, particularmente, doutor Fábio Martins, doutor Arthur Rottman, nós nos ajuntamos e contratamos particularmente fisioterapeutas para trabalhar na UTI. Foi a primeira UTI que teve fisioterapia respiratória, e cada vez que os fisioterapeutas do hospital comemoram a implantação, eu fico muito contente, muito feliz e muito emocionado. Mas eu queria chamar a atenção a uma outra coisa da época. Aqui tem um paciente em pós-operatório de cirurgia cardíaca e aqui está a enfermeira Jassi. Eu não vejo a Jassi há milhares de anos, mas reparem bem, era a enfermeira, na verdade, era uma auxiliar de enfermagem que fazia a tapotagem, só depois que apareceram os fisioterapeutas. E essa auxiliar de enfermagem fazia a tapotagem, atendia o paciente, conversava com ele e depois ela saía e ia até aquele quartinho que a gente chamava de Mocó na época, pegava o alimento, que era um alimento comum, batia no litificador, ela fazia o papel de nutricionista. Ela levava aquele material todo depois que era batido no litificador para colocar na sonda, naquela sonda grossa de Nelaton. Não existia sonda de silicone, não existia sonda de dobof. O enfermeiro fazia tudo. Ele fazia o cuidado de enfermagem, ele fazia a tapotagem, ele fazia a nutrição, e ele era o psicólogo, era aquela mão amiga que pegava na mão do paciente e os enfermeiros sempre foram os parceiros de primeira linha, sempre dispostos à luta e eu tenho uma admiração por todos os profissionais, em especial pelos enfermeiros, pela persistência e pela continuidade de atenção que eles dão ao paciente 24 horas por dia. Naquela época, a UTI do Einstein já começou a ser conhecida. Quando nós internamos ainda na UTI antiga, os 100 primeiros pacientes, o doutor Manuel Hidal convidou a equipe e deu uma festa no clube português. 100 pacientes internados naquela UTI do oitavo andar, naquele elefante branco que ninguém acreditava, fora da cidade, tinha que atravessar o rio Pinheiros. Aí foi a glória. Recomeçamos da entrevista explicando os aparelhos modernos que tinha no hospital Israelito Albert Einstein e a UTI começou a crescer. Começou a crescer e, naquela época, nós partimos para uma aventura. O Eric Larson e o João Luiz Nóbrega, que é o hematologista, experts em nutrição e paciente grave, nós não tínhamos produtos importados. Naquela época, a importação era difícil. As entidades beneficientes e filantrópicas tinham algum benefício. Curiosamente, essa abertura de importação aconteceu após a posse do presidente Collor. Mas nós queríamos ter uma nutrição tupiniquim, uma nutrição nacional. Então, eu e o Eric fomos numa empresa e nós bolamos esse tipo de alimentação, o Protein Plus e o Enteral. Infelizmente, por algumas questões comerciais de querer vender muito produto, nós não participamos na distribuição, e no uso desses produtos e logo mais tarde os produtos tradicionais que nós usamos hoje passaram a ser importados e esse produto não existe mais. Mas vejam bem, gente, olha essa cena, o que a gente fazia em 1980. Reparem, pneumologistas da equipe, Flávio Martins, Arthur Rothman, Carmen Valente, Marcela Mato e outros que talvez eu me esqueça. Um paciente crítico com uma ventilação em separado, cada pulmão com um ventilador, com monitorização hemodinâmica, com medida de débito cardíaco, com transporte de oxigênio, década de 80, gente. Olha só cada coisa que essa equipe fazia em termos de inovação. Naquela época também nós conseguimos um balão intraórtico e com o balão intraórtico, com o monagam e com a hemodinâmica à beira do leito, nós conseguimos tratar muitos pacientes graves. Esse slide, essa imagem, seguramente ela é depois de 1986 porque em 1987, quando eu participei de um congresso pan-americano ibérico de terapia intensiva na Venezuela, eu conheci lá uma cama nova chamada Hill Room. Quando eu voltei e falei com o Dr. Fer, o Dr. Fer autorizou a compra das cinco primeiras camas Hill Room que vocês veem hoje em todo o hospital. Era o máximo dos máximos e com o tempo o hospital todo ficou povoado com essas camas maravilhosas. Naquela época também nós começamos a usar outro tipo de suporte circulatório. Olha só o Biopump. Um paciente com 30 e poucos anos com choque cardiogênico, ventilação, hemodinâmica à beira do leito com Biopump. Esse paciente na década de 80 ficou um mês com Biopump esperando um doador para o transplante. infelizmente não conseguimos, ele faleceu. Mas olha o que se fazia em 1980. Usamos muito o catéter de songas. Depois que o catéter de songas foi lançado e que a equipe percebeu, nós criamos um grupo de hemodinâmica à beira do leito. Naquela época, gente, nós éramos autóctones. A própria equipe decidia o que serviço que a gente ia criar dentro da equipe. tinha o serviço de assistência respiratória. A gente não pedia para a diretoria para contratar. Nós tínhamos uma verba única que era dividida entre os médicos que trabalhavam lá. Então, nós começamos a usar muito catéter de songas e eu tenho certeza que todo mundo que usou catéter de songas sabe que ele foi indispensável, foi essencial para melhorar o nosso conhecimento na abordagem hemodinâmica à beira do leito desses pacientes. Em 96, ele foi quase que abolido totalmente. Hoje, a gente usa choque cardiogênico e outras síndromes de baixo débito porque ele não mudou a mortalidade segundo o trabalho que foi publicado. Mas nós ganhamos muito conhecimento. Naquela época, nós introduzimos esse conceito didático de transporte e consumo de oxigênio baseado em alguns alguns alguma propaganda da Edwards. Nós construímos o famoso trenzinho. O que era esse trenzinho? O trenzinho era constituído por uma locomotiva que representava o coração e os vagões que continham hemoglobina que se ligava ao oxigênio. Hemoglobina ligada ao oxigênio, cada grama de hemoglobina 1,34 volumes, conteúdo arterial de oxigênio vezes débito cardíaco, oxigênio transportado ia para os tecidos e, posteriormente, ele voltava para o sistema respiratório para receber, eliminar o gás carbônico e receber oxigênio. Esse é o esquema mais atual do nosso último livro, Condutas do Paciente Grave, já é um pouquinho mais elaborado, mas esse esquema foi muito interessante no sentido de explicar como se comportava esse sistema como se comportava esse sistema de transporte, consumo, de metabolismo celular. Naquela época, tendo esse conhecimento de hemodinâmica à beira do leito e atendendo muitos pacientes graves, nós começamos a fazer trabalho e esses trabalhos começaram a ser publicados no exterior. não foi fácil, a credibilidade não era fácil de ser aceita de um trabalho aqui, mas, com o tempo, nós fomos impondo a expertise da equipe e aqui foi um trabalho comparando a pressão do ato direito com a precarga do ventrículo esquerdo e pacientes críticos. Foi um trabalho, como eu já disse, publicado no Critical Care Medicine, eu publiquei junto com Nelson Camini e Constantino Fernandes e, naquela época também, logo depois de 1970, o professor Max Harry Weil lançou aqueles trabalhos mostrando a importância do lactato na sobrevivência do paciente. Então, o lactato começou a ganhar uma importância, só que nós não tínhamos aqui como medir o lactato. O Camini foi pesquisar onde que se media lactato e o lactato, ele acabou sabendo que se media nos atletas na Alemanha e nós fomos atrás e conseguimos trazer o lactato e usar o lactato em pacientes graves. Naquela época também, nós, baseado já em algum conhecimento de trombolítico, nós começamos a usar trombolítico nas embolias pulmonares. Esse foi um pioneirismo no Brasil e no mundo e o doutor Baruzzi foi quem encabeçou os estudos de trombolítico e estreptoquinase. A gente já fazia o mapeamento de pulmão à beira do leito com aquela gama câmara e o que a gente observava? No primeiro dia, como vocês estão vendo aqui, uma hipoperfusão, a gente dava estreptoquinase e o pulmão se reperfundia. E mais, naquela época, a gente fazia a trombólise junto com o catéter de songgans. Então, era muito interessante, gente. O paciente tinha uma pressão na pulmonar elevada e a gente infundia a estreptoquinase. Chegava num certo ponto que a pressão despencava e você via isso com o catéter de songgans. É claro que hoje a gente tem ecocardiograma e tem outros recursos. Não precisa, a gente não precisa pôr o catéter de songgans quando se usa um trombolítico. mas também nós percebemos algumas coisas em termos de anatomia do coração nesses pacientes com hipertensão pulmonar por embolia. Reparem nesse ecocardiograma aqui embaixo o desvio do septo do ventrículo direito para o lado esquerdo. O fenômeno Berheim inverso que acontecia nas hipertensões pulmonares e depois da trombólise ele voltava à sua posição. Isso foi muito interessante, começamos a descrever casos de efeito Berheim e começamos a publicar esses casos. E o doutor Baruzzi ele não era um indivíduo tranquilo, ele sempre foi riqueto. Numa certa época ele veio conversar comigo por que que a gente não dá trombolítico para pacientes com AVC? Se lá tem trombo e a gente dá no pulmão e dá certo, por que que lá não dá certo? Muito bem, pegamos, fizemos uma reunião no anfiteatro Kleinberger e parece que eu estou enxergando essa reunião. Grandes neurologistas e a proposta vamos fazer trombólise no AVC. aí um grande neurologista falava assim, poxa, mas lá nos Estados Unidos não fazem, lá não tem nada disso. O outro falou assim, mas como que nós vamos fazer uma coisa dessa que pode matar o paciente? Nós fizemos três casos assim meio às escondidas e os três casos foram os três primeiros casos do Brasil. Aquela reunião no anfiteatro quando um grande professor falou, levantou e falou, assim, isso nunca vai dar certo, encerrou a reunião, acabou a reunião. Mesmo assim, nós continuamos e levamos os três casos no Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo e mandamos o trabalho para publicação. O Arquivos de Cardiologia recusou, porque não era problema de coração. Dois meses depois, a American Heart Association criou a sessão de stroke. Ah, então pode, porque eles fizeram, então a gente deveria seguir esse que foi o problema. A equipe da UTI, os profissionais, sempre inovaram. E para inovar, tem que ter um pouco de ousadia. Aí nós publicamos esse trabalho, Uso de Fator Ativador de Plasmiogênico Estudual no Acidente Vascular Cerebral Isquêmico Agudo, Baruzzi, eu entrei, Tirenza, Noda Quihara, Valéria, Ayrton Massaro, Pedro Paulo Porto, Monzillo, Alan Gabay. Isso foi um pioneirismo dessa UTI que eu coordenei tantos anos. Algum tempo depois, Constantino Fernandes, lá na Escola Paulista, começou a se interessar o que esses pacientes com sepsis têm no coração. E foi feito um estudo em 94 e publicado no American Journal of Cardiology, onde ele identificou neocardite intersticial na sepsis. Isso daqui foi uma coisa bem inovadora. Isso foi feito apenas do ponto de vista anatopatológico. Foi até encontrado ninhos de bactérias dentro do coração do paciente séptico. Acontece que depois, algum tempo, na UTI, eu recebi um paciente encaminhado com queimadura e eu fui o responsável por esse paciente. E nós estávamos acompanhando esse paciente. Reparem aqui, paciente fazendo estudo hemodinâmico à beira do leito, com catéter de songans. Está aqui o Constantino Fernandes, um dos pilares da medicina no Brasil. o nosso grande hematologista, Leonardo, e o paciente deitado, queimado, apareceu com uma onda T-isquêmica. foi dosado troponina nesse paciente. A troponina estava alterada. Se o paciente está com o eletrocardiograma alterado e com troponina alterada, ele deve ser um coronariano que se agravou durante esse processo séptico. fomos avaliar, fazer a coronariografia, nada, limpa a coronariografia. A partir desse caso, esse caso é histórico, Fernandes, com a Camine e eu junto, descrevemos dez pacientes sépticos com troponina alterada na sepsi. Esse e o trabalho de Turner na mesma época foram os dois primeiros trabalhos no mundo para descrever alteração de troponina no paciente séptico e foi publicado no Critical Care Medicine e no Intensive Care Medicine e é uma referência mundial. A partir daquela época, a UTI já tinha um conceito muito bom do ponto de vista científico. Minha gente, vocês não conseguem imaginar o que isso significava para a gente porque o Einstein era um hospital particular. Não se fazia trabalho científico com paciente privado. Trabalho científico era só em hospital universitário, só no Hospital das Clínicas, só no Hospital São Paulo, só na Santa Casa, só no Dante Pazanese. Nós quebramos esse paradigma, começamos a produzir trabalhos científicos com paciente particular. O doutor Fer falava assim, é assim que nós vamos evoluir, é assim que nós vamos crescer. a partir disso, começamos a fazer esses trabalhos, mandar para o exterior e participar de congressos. Nessa foto de cima tem o Acamini, o Baruzzi, Cláudio Tirenza, eu, Ana Andrei, Marcela Mato e o Bento. Naquela época, eu fui convidado para coordenar e ser presidente do primeiro Congresso Paulista de Terapia Intensiva. Qual a experiência que a gente tinha nesses congressos? Não, juntamos a turma, juntamos a equipe, vamos convidar os melhores do mundo. Verdadeira cara de pau. Quem que é o bom no mundo? Jean-Louis Vansan? Cartinha para o Jean-Louis Vansan. De repente, ele aceitou. Cartinha para o Simon Burstein de Israel, que era o presidente da Federação Mundial de Terapia Intensiva. Aceitou. E outros mais. e eles vieram no primeiro Congresso Paulista de Terapia Intensiva em 1990. Nesse ano, nesse Congresso, nós já tivemos uma preocupação sobre prolongar a vida dos pacientes. Fizemos uma mesa redonda no Congresso do Hotel Maxud. Eu chamei um pastor, um padre, o pastor White, um padre, chamei o Rabino Sobel, chamamos um jurista, chamamos um professor de medicina legal e fizemos a seguinte mesa redonda. Quando interromper o tratamento? O anúncio dessa reunião teve uma recepção tão grande que o Jornal da Record, às sete horas, foi lá transmitir essa sessão. E foi realmente um sucesso. Saudades desse grande meu amigo, Rabino Sobel. e esse Congresso nos propiciou muitos conhecimentos. Essa é uma foto do dia 23 de abril de 1990. Doutor Mário Pervo da Argentina, Simon Bursen e o grande doutor João Luiz Matar e os meus dois grandes companheiros, amigos, a quem eu sou eternamente grato, Constantino e Acamini. Eles foram até o Einstein, visitaram o Einstein, grande intensivista de Miami, Laurie Nelson, grande intensivista da Espanha, Andrés Estevam de la Torre, todo mundo sorrindo, todo mundo contente. Nós pudemos mostrar a eles o que nós conseguimos fazer no Brasil quando nós temos condições, porque capacidade mental não nos falta. e naquela época nós também tivemos oportunidade de encontrar um dos pais da terapia intensiva que ficou nosso amigo, que nos ajudou, publicamos o Critical Care, ele era o diretor da revista, o grande professor William Schumacher. E não parou aí, chegou uma época que nós recebemos a visita do pai da terapia intensiva moderna. como a gente poderia imaginar que um dia o professor Max Harry Weil iria nos visitar no Einstein? Ele foi, assistiu a apresentação nossa dos trabalhos científicos que nós estávamos realizando, conheceu o Dr. Fer, deixou uma mensagem para a gente e ele ficou o meu amigo durante muitos anos, infelizmente, ele já faleceu, que honra, que orgulho ter conhecido o professor Max Harry Weil, William Schumacher e tantos outros que a vida nos propiciou. Aqui, uma homenagem especial a esse grande pai nosso da terapia intensiva aqui no Brasil. Eu tirei essa fotografia junto com o meu filho e o Dr. José Fer. O que vocês veem hoje de tecnologia em destaque no Einstein começou com o Dr. José Fer. Ele nos propiciou e deu incentivo e retaguarda para que nós pudéssemos cada vez mais desenvolver e crescer com nossa equipe na UTI. Olha só que equipe. Naquela época, de vez em quando, a gente ensaiava botar uma gravata. É claro que o Tirenza não queria pôr gravata, mas estava aqui o Tirenza, cardiologista de primeira. Arthur Rothman, pneumologista. O Irã Gonçalves, cardiologista. Simão Lotenberg, clínico endócrino. Olha só todos o Fábio Nazri, endócrino, geriatra. Nelson Acamini, uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci na minha vida e eu no meio dessa turma. Os enfermeiros, Calinha, a Tereza e outros tantos. nós éramos uma equipe só. Nós éramos um grupo integrado. Nós tínhamos um entrosamento muito grande. Olha o que acabou acontecendo com o tempo. A UTI foi crescendo, a tecnologia evoluindo. Esse é o sistema Mars para pacientes com insuficiência hepática. Resultados maravilhosos. Aqui é já na UTI, no quinto andar atual. E essa também é outra imagem do que nós fazemos hoje. Esses aparelhos são muito bonitos. Esses aparelhos são fantásticos. O paciente é grave, mas eles são inertes. Eles são corpos sem alma. A alma são os médicos, os enfermeiros, os fisioterapeutas, os recursos humanos que movem essas máquinas fantásticas em prol desses pacientes. com o tempo nós percebemos que a UTI crescendo, crescendo muito, como que nós poderíamos fazer uma administração adequada. Naquela época apareceu os termos qualidade, apareceu o termo gestão. Flávio Martins, Reinaldo Brandt, Luiz Gastão Roosevelt se reuniam frequentemente na hora do almoço para discutir o que nós podemos fazer de melhor, como nós podemos melhorar a qualidade. E sem ninguém nos pedir por uma decisão autônoma da equipe da UTI, nós começamos a implantar um sistema de gestão da qualidade. Aqui tem os esquemas, o sistema de gerenciamento de melhoria contínua da qualidade, todos os detalhes que eu não vou... Mas tinha um esquema que a equipe seguia. A equipe seguia por quê? Porque nós tínhamos um grupo que era o conselho da equipe e é o conselho determinado o que a equipe tinha que fazer. Começamos a fazer relatórios. Vejam aqui, admissões do CTI adulto de 72 a 2001. Olha aquele elefante branco que não ia para frente. Olha como começou a crescer, crescer, crescer cada vez mais o número de internações da UTI. Olha 2001, olha em 94 a proporção de admissões e óbitos, a relação dos procedimentos que a gente fazia em terapia intensiva, a monitorização hemodinâmica, drogas vasativas, catéter venoso, ventilação, tudo documentado. E também nós analisávamos os resultados dos indicadores médicos do CTIA. Nós sabíamos intrinsecamente que para a gente dizer que a UTI era boa, não adiantava chegar e falar olha que bonito que nós temos uma UTI com vidros, com chão, é claro, brilhante e com paredes com cores diferentes. Não, isso não adiantava. Nós tínhamos que medir o que a gente fazia e comparar. E nós fizemos isso durante muitos anos comparando com as 100 melhores UTIs americanas e a nossa estava entre as 100 melhores americanas. Esse é o Balance Scorecard que ele tem sido usado nos últimos anos, que ele foi usado, existem outros sistemas, mas gente, isso foi usado pela equipe da UTI em 2002. Era o único lugar do Einstein que se usava. Olha só as medidas, as comparações, o que se obtinha nesse gráfico e analisando, por exemplo, cardio, o uso era pequeno, então nós tínhamos que melhorar. Na outra vez, na outra análise, esse gráfico tinha que ser diferente, esse ponto tinha que vir para cá e assim nós fomos controlando e evoluindo. As admissões da unidade de terapia intensiva foram aumentando e de 92 a 2000 nós fizemos um levantamento e o que nós vimos? Que os pacientes eles internavam ou só na UTI ou só na unidade intermediária a semi ou usavam os dois. Com o tempo em 96, quando nós mudamos para a UTI do quinto andar, nós ampliamos o número de leitos e o que aconteceu? Foi diminuindo o número de leitos usados na unidade intensiva porque esses pacientes podiam ficar na unidade intermediária e isso do ponto de vista de humanização de redução de estresse foi muito importante porque na unidade intermediária o familiar podia ficar junto isso que a gente vê hoje em dia que é comum naquela época era um tabu como deixar um paciente num quarto e olha como foi a evolução nós também nos preocupávamos com o custo do tratamento dos pacientes fizemos um programa de qualidade de redução de custos de tal modo que os pacientes eles não ficaram recebendo todo o tempo uma ventilação invasiva começamos a usar a ventilação não invasiva o Geraldo Lourense foi um dos primeiros junto com o Marco Aurélio a avaliar o CEPAP nós também fomos que introduzimos o CEPAP aqui no Brasil e os pacientes começaram a usar ventilação não invasiva na UTI a redução de custo foi 30% e na step down na intermediária a redução de custo foi de 40% e olha o que aconteceu de 96 para 98 em relação às taxas que os pacientes pagavam elas foram caindo o tempo de internação foi diminuindo e de uma maneira geral o tempo de internação continuou caindo com uma mortalidade igual esse foi um problema de qualidade fazer mais e melhor gastando menos fazer mais com menos mas em dois chegou uma certa hora e que no meio do nosso programa de melhoria da qualidade o hospital decidiu a implantar o ISO 9000 no hospital nós tomamos as rédeas do ISO 9000 na UTI não existia nenhuma UTI no mundo que tinha o ISO 9002 a equipe traduziu as normas se adaptou a cuidar de pacientes graves e a BSI British Standard Institution usou a nossa tradução a nossa utilização do ISO 9000 para outras terapias do mundo a UTI do Einstein foi a primeira UTI do mundo a tirar o ISO 9002 mas o ISO 9002 não era um programa perfeito porque ele só mostrava como deveria estar organizado ele não entrava no mérito do que devia ser feito um dos princípios era o seguinte eu olho aquele número no monitor ele tem que ser confiável eu tenho que acreditar se tem que acreditar esse aparelho tem que ter manutenção tem que ter redulagem tem que fazer testes mas na hora de tratar um paciente o tipo de anestesia que eu ia dar o tipo de controle que eu ia favorecer nesse paciente isso ele não entrava aí o Einstein foi atrás de uma outra certificação a Joint Commission International a Joint Commission International foi um estresse muito grande a gente via artigos dos Estados Unidos como sobreviver a uma inspecção a uma auditoria da Joint Commission nós ficamos muito estressados mas a medida que nós começamos a entender o que a Joint Commission desejava isso ficou muito fácil a primeira auditoria eu nunca me esqueço o nome do primeiro o auditor o Trent o Trent dos Estados Unidos do Texas ele veio fez auditoria na UTI e me mandou um e-mail que eu tenho ele enquadrado até hoje ele falou assim eu já visitei UTIs nos Estados Unidos eu nunca vi uma UTI como a de vocês todos nós ficamos contentes tiramos a nota máxima na UTI pela Joint Commission veio a cerimônia recebemos o presidente Fernando Henrique o grande amigo meu presidente Reinaldo Brandt foi o responsável por essa parte de qualidade naquele dia nós tivemos discurso do nosso presidente do conselho Cláudio Lothenberg que deu uma dimensão muito grande a esse hospital como instituição como uma grande instituição uma grande empresa mas o Reinaldo Brandt minha gente ele foi o responsável em implantar qualidade no Einstein e ele deu as maiores retaguardas que nós podíamos desejar na UTI naquela época a gente sabia que os hospitais eles tinham que mudar na verdade já não era naquela época era algum tempo anterior uns anos antes a UTI era um ambiente que tinha poucos leitos o hospital tinha maior número de leitos a gente sabia que com o tempo ia haver desospitalização e que o hospital serviria mais para pacientes graves então obrigatoriamente a gente tinha que se preparar para ter uma UTI grande isso foi feito no quinto andar onde é hoje a UTI foi desenhado essa imagem que vocês conhecem essa é a UTI do quinto andar e a semi-intensiva ficou no prédio ao lado que era a unidade B a unidade C hoje aqui tem preparo para trabalho de parto e aqui tem internação essa unidade nós desenhamos eu gente da equipe junto com um grande grande engenheiro diretor do setor de engenharia do hospital Albert Einstein meu amigo Israel Chashnik ele ouviu nós fizemos o entrosamento ele fez um desenho do jeito que a gente queria e vocês veem do jeito que nós temos como que é a nossa UTI hoje em dia eu participei de um congresso mundial em Ottawa e apresentei alguns aspectos relacionados com aquela redução de custos e unidade semi-intensiva e era uma época de inflação de 40, 50, 60% do Brasil e a partir daquela apresentação eu fui convidado para fazer uma outra apresentação não programada no St. Mark's Hospital e eu também visitei o Toronto Journal Hospital naquela época e conhecendo lá o professor Robert Byrick professor de anestesia da Universidade de Toronto e conhecendo David Chang chefe da UTI do Toronto Journal Hospital nós nos juntamos e escrevemos um artigo que está publicado no Critical Care Medicine modelos estruturais para unidades intermediárias porque nós já tínhamos aquela experiência com unidades intermediárias depois o professor Byrick veio como todos aqueles outros que eu apresentei para vocês ele veio para o Einstein ele veio para a UTI do Einstein e olha minha gente eles ficavam assim maravilhados que orgulho que honra receber esses grandes professores e mostrar que aqui no Brasil nós fazemos coisa de primeiríssimo mundo naquela época a unidade semi-intensiva já tinha expandido em todo hospital como vocês conhecem hoje mas essa que eu estou mostrando aqui para vocês ainda era a unidade semi-intensiva do décimo andar da unidade de terapia intensiva anterior que ficou de 1975 até 96 essa unidade semi-intensiva que eu já disse para vocês que foi uma das três primeiras no mundo ela teve um sucesso muito grande por quê? os pacientes com doença coronária eles não precisariam ficar dentro eles passaram a ficar no quarto monitorizados controlados numa central a família dormindo no sofá a família presente junto ao paciente com problema cardíaco agudo gente isso foi uma quebra de paradigma isso foi um sucesso as unidades de terapia intensiva das semi-intensivas começaram a aumentar em número e não pararam mais porém essas imagens que eu estou mostrando para vocês não foi de pacientes coronarianos na época que nós começamos a atender pacientes de uma das pandemias mais terríveis do ponto de vista mais moral do que outro ponto de vista que foi da AIDS os pacientes ficavam isolados na unidade semi-intensiva por quê? quando nós começamos a atender esses pacientes com AIDS nós tínhamos medos de pegar a gente se paramentava punha roupa vental gorro máscara não chega perto desse paciente gente eu fui visitar o Mount Sinon hospital naquela época eles não operavam pacientes não faziam cirurgia cardíaca de pacientes com AIDS o Einstein foi o primeiro hospital do Brasil a criar uma ala no 11º andar coordenada pelo Cocina e ele e lá nós começamos a internar pacientes com AIDS muito cuidado com os pacientes no começo a gente tinha medo com o tempo nós aprendemos que eles eram os frágeis eles que tinham risco de pegar doença eles que eram imunos deprimidos e os pacientes começaram a internar inclusive na UTI e quando tinha algum risco deles pegarem alguma infecção eles ficavam nessa unidade de isolamento com os monitores com bomba de infusão com enfermeira com a porta aberta etc um momento muito especial um momento de orgulho pela postura que nós adotamos cuidando desses pacientes com AIDS mas 1985 chegou veio a época do Tancredo Neves foi tratado em Brasília e depois foi transferido no Incor doutor Pinotti nosso amigo falecido cuidou dele o que que teve de diferente nessa época era um paciente grave era um paciente grave mas naquela época existia uma blindagem em torno do paciente não se informava nada hoje em dia até quando o paciente tem 37 e meio a gente noticia hoje tudo é feito às claras naquela época tudo segredo segredo de estado ele ia ser impulsado presidente como que poderiam revelar atitude errônea e como que funcionava uma unidade de terapia intensiva lá no Incor como o povo ia saber eles foram procurar a gente lá no Einstein pra gente explicar como que era uma unidade de terapia intensiva aí começou reportagem até não querer mais eu aparecendo com a Marguerita com a Tereza a vida pela hora da morte outras reportagens da grande revista Manchete que a maioria de vocês não conhece mas era uma revista muito boa a gente montava uma estrutura com todos os equipamentos que a gente tinha enumerava e colocava o nome dos equipamentos UTI um complexo onde a tecnologia opera o milagre da vida e esse paciente quem era? O Baruzi né? A gente tinha que pegar alguém pra simular o Baruzi ficou deitado aí e aqui? A UTI não é uma antessala da morte mas um pool de recursos para paciente crítico recuperável até o paciente desenganado pode ressuscitar a enfermeira Mara que saiu daqui foi pra Suíça virou uma enfermeira na Suíça até hoje mora lá outro dia a filha dela vem passar na UTI vai se formar em medicina o Einstein começou a ocupar a posição de destaque convites para palestras simpósios toda a equipe Brasil a fora do Brasil simpósio internacional debate terapia intensiva no Brasil ganhamos conceito ganhamos credibilidade não era mais um elefante branco era um elefante um elefante forte consistente com categoria com gente que trabalhava e se envolvia e produzia mas chegou um dia que aquele sociólogo grande sociólogo Darcy Ribeiro foi internado numa UTI no Rio e chamou aquela UTI da filial do inferno chamado UTI foi um escândalo saiu na Veja foi um problema reuniões sociedade associação de medicina intensiva o que nós vamos fazer para combater naquela época nós começamos da entrevista e explica para cá explica para cá olha só capa da Veja o corredor da vida ou da morte depois entre o céu e a terra e a gente sempre participava alguém da nossa equipe dava alguma entrevista e informação uma jornada do inferno um grande amigo meu meu paciente que um dia foi no pronto-socorro do Einstein teve uma parada pôs marcapasso fez uma cirurgia cardíaca foi para pós-operatório no pós-operatório sangrou teve que ser operado o estômago depois ele teve uma sepse entrou em CC Renal saiu da CC Renal depois de alguns meses ele manda essa fotografia que saiu da UTI e depois de três meses ganhou o campeonato paulista de golfe vocês imaginam a satisfação que nós tivemos vendo esse francês que estava residindo no Brasil ter essa evolução foi muito emocionante e nós médicos nós profissionais da saúde começávamos ficar muito estressados naquela época não tinha essa palavra burnout mas todos nós ficávamos estressados aí vinha uma reportagem ou outra mostrando que nós médicos no Einstein eficiência tupiriquim e relaxo com os cães eu tirando fotografia na minha chacra queriam saber o que o médico que trabalha eu tenho e faz no fim de semana até hoje eu vou na chacra e eu tinha meus dois cachorros eles se comportaram sorriram tiramos uma fotografia que apareceu em várias revistas aí com tudo isso que aconteceu programa de humanização programa de humanização que já estava em andamento eu vou contar uma coisa para vocês gente que eu escrevi no livro a vida por um fio e por inteiro nós sabíamos do aspecto emocional importante e nós queríamos ter um psicólogo na UTI eu levei esse pedido para ter um psicólogo na UTI e alguém da diretoria que tinha poder de decisão de pôr ou não pôr me fez a seguinte pergunta mas tem louco na UTI aí eu recuei conversei com outros diretores doutor Ferro doutor Victor Chubbsky e outros três meses depois tivemos uma psicóloga Maria Alice Novaes depois a Paula Odreoli criamos o serviço de psicologia escrevemos um livro de psicologia e humanização e aquele corredor da morte ele passou a ser chamado de corredor da vida o programa de humanização nosso foi simplesmente fantástico com esses psicólogos naquela época Maria Alice fez um trabalho sobre estressores em intensive care unit se vocês colocarem no Google essa palavra essa frase estressor in intensive care unit vocês vão ver que aparece o nome Maria Alice Knobel Pavão e etc o que o paciente tinha de estresse na UTI primeiro item do trabalho que foi publicado no intensive care medicine ter dor ter dor ele não colocava aqui que ele não quer ficar sozinho não ele tinha medo de dor ele tinha medo de não dormir tubos enfim mas um outro trabalho de humanização também foi feito um ranking das necessidades dos familiares e a percepção do time de saúde sobre as necessidades do paciente grave internado na UTI qual era a maior necessidade do paciente grave ter uma televisão tem gente visitando não até hoje prevalece ter a certeza que o melhor tratamento está sendo feito e conversar com o seu médico todo dia comunicação a essência da humanização em paciente grave a essência da comunicação em terapia intensiva também foi publicado é uma referência mundial em humanização naquela época eu já estava um pouquinho mais maduro e eu sempre gostei de psicologia tive que até buscar ajuda de psicologia em 77 de tanto estresse que eu estava sofrendo na UTI e quando apareceu esse termo burnout eu falei para todo mundo eu nunca tive isso claro que eu tive claro que eu tive desde cara desde o começo da UTI 32 anos como chefe da UTI aí eu comecei a perceber que além para lá do paciente grave para lá das hipoperfusões do choque e das insuficiências respiratórias existia um ser humano e aí eu comecei a observar algumas coisas que aconteciam e comecei a escrever os livrinhos de histórias memórias agudas e crônicas da UTI e depois eu contei a história da criação da UTI entremeado com as histórias a vida por um fio e por inteiro diga-se de passagem que essa primeira história noite de amor da UTI eu tive que explicar isso no programa do Jô Soares vocês imaginam o que aconteceu mas foi muito bom muito interessante e depois nós escrevemos esse outro livro também vivências e confidências histórias médicas e eu coloquei nesse livro a Mafalda que era uma boneca que tem a primeira história sobre a Mafalda sobre a enfermeira que por acaso está aqui até hoje comigo não me abandona linda bonita maravilhosa e não envelhece e ela está aqui e essa é a Mafalda com o tempo como que nós vamos mexer com tantos equipamentos cada dia mais equipamentos para mexer mais tecnologia como que o médico vai saber mexer com o monitor como que ele vai saber mexer com esses aparelhos fantásticos maravilhosos por outro lado o médico que estava trabalhando na UTI o profissional de saúde ele sofia pressões vai fazer pesquisa tem que conhecer equipamento tem que trabalhar em qualidade tem que ter cultura associações medicamentos médicos pacientes e do outro lado fontes pagadoras financiadoras diretoria não pode gastar muito tem que ter resultado não pode ser cara aí o médico começou a se sentir com pressão fora isso por exemplo para ele entender um pouquinho de seps naquela época cinco anos de revisão da literatura 19.657 trabalhos sobre seps e isso é essencial para qualquer médico em terapia intensiva como dominar tudo isso como saber tudo isso o que aconteceu nós reformulamos a estrutura administrativa do CTIA constituímos um comitê gestor eu a Caminha e a Cláudia da Selva que hoje é diretora da unidade Morumbi é uma uma saudade muito grande dessa turma colocamos a chefia de enfermagem a coordenação administrativa nós contratamos um administrador da GV para fazer a administração da UTI e eu exercendo o papel da chefia mas nós tínhamos a coordenação da UTI da SEMI supervisão administrativa supervisão de qualidade de informação da prática médica da prática médica Luiz Fernando supervisão de ensino e pesquisa Eliezer Silva e depois constituímos a matriz funcional do CTIA gente isso funciona até hoje isso é a base de um hospital você tem o comitê gestor e a direção do hospital você tem a administração a prática médica ensino e pesquisa informação e qualidade atuando hierarquicamente sobre as equipes multiprofissionais uma equipe de cirurgia neurocirurgia neurotrauma melhor dizendo hemodinâmica respiratória nutrição nefrologia cardiologia infectologia queimados sempre constituído por médico enfermeiro e frequentemente por fisioterapeuta as funções administrativas de qualidade administração e formação passavam horizontalmente sobre todos esses grupos e as funções assistenciais também equipe médica de enfermagem fisioterapia psicologia nutrição essa foi a fórmula essa foi a essência esse foi o segredo e nós tínhamos sempre um conselho esse conselho que tinha um número ímpar de profissionais se levava algum assunto para votação e eu frequentemente levava e muitas vezes era vencido mas prevalecia o que o conselho decidia nessa época algumas frases para mim foram marcantes o grande consultor dos Estados Unidos o enfermeiro Tim Porter ele dizia o seguinte quem não está assistindo ao paciente deve estar atendendo a quem está naquela época a diretoria executiva era um pouco distante dos serviços de assistência hoje nós temos na diretoria executiva muitos médicos muitos profissionais melhor dizendo que já foram da UTI vocês conhecem eles têm uma sensibilidade para entender o que está acontecendo e dar suporte a gente mas a frase mais importante que marcou para mim o relacionamento dos profissionais com a instituição foi essa frase de Warren Dennis bons líderes fazem as pessoas sentir que elas estão no centro das coisas e não na periferia cada um sente que ele ou ela faz a diferença para o sucesso da organização quando isso acontece as pessoas se sentem centradas e isso dá sentido ao seu trabalho eu diria de uma outra forma a pessoa só vai se envolver em qualquer sistema em qualquer estrutura em qualquer empresa médica ou não médica se ela se sentir parte do sistema se ela for reconhecida ela tem que dar o sangue ela tem que dar o suor ela tem que suar a camisa mas ela tem que ser reconhecida ela tem que ser reconhecida e tem que ser valorizada e ainda mais o grande o grande CEO que morreu acho que um dois anos da GE considerado o maior CEO do mundo Jack Welch ele dizia o seguinte placas e fanfarras tem o seu lugar mas sem dinheiro a recompensa perde muito do seu impacto não adianta só dar festinha o bom profissional que se diferencia dos outros tem que ser valorizado ele tem que ser reconhecido ele tem uma família ele tem que trabalhar tranquilo não pensando que ele precisa correr de um lugar para outro para ganhar para sustentar a família Stephen Coven que também foi um grande consultor famoso nos Estados Unidos ele advertiu que as empresas que matarem o talento e o entusiasmo de seus funcionários em nome dos lucros comprometerão no fim a própria produtividade toda empresa tem a obrigação e o dever de crescer de ganhar mas tem que levar em conta o valor daqueles que são a essência que são a alma da empresa o médico o profissional de saúde ele é idealizado todos querem que ele seja bonito passeado bem vestido simpático culto educado humano etc etc mas ele é um ser humano esse ser humano ele está por trás do hospital que dá a mão ao paciente ele está ele se revela de corpo e alma porque o funcionário que faz que segue uma profissão de saúde ele tem que seguir com muito amor porque não é fácil não tem nada que recompensa um trabalho bem feito e um resultado auspicioso e verdadeiro que a gente vê no dia a dia o trabalho de equipe médicos enfermeiros fisioterapeutas nutricionistas o médico com estetoscópio esse dispositivo clássico que é mais símbolo da medicina ele ainda é muito útil ele está sendo preterido pelo ultrassom mas ele tem um simbolismo muito especial e na hora que você passa uma sonda no estômago e enche o estetro te resolve esse problema ou quando você tem uma intubação seletiva ele está bem fora às vezes as cultas e atritos e outras coisas mais trabalho de equipe trabalho de equipe discussão de equipe transmitir o que você aprendeu para os outros e não só no serviço nós temos obrigação de divulgar e de disseminar o conhecimento que nós recebemos numa instituição exemplar no Brasil para outros lugares do Brasil nós temos que disseminar nós temos que democratizar o conhecimento que nós adquirimos e ajudar os outros o intensivista o burnout olha só o que acontece com o intensivista vocês imaginaram um intensivista jovem bonito um artista com 10 anos esse daqui com 20 com 30 vocês estão vendo que na minha idade já nem colocaram mais olha o que acontece o burnout existe o esgotamento profissional sempre existiu e todos nós temos em grau maior ou menor hoje em dia a medicina intensiva segue muito protocolos os protocolos são importantes nós introduzimos os protocolos só que a gente não chamava os protocolos a equipe da UTI tinha que normatizar tinha que fornecer guias de tratamento alguém chegava lá eu quero ventilação ciclada pressão eu quero ventilação ciclada volume eu quero dobutamina não 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 dá dopamina então nós tivemos que normatizar e a partir dessas normas é que saíram as condutas do paciente grave um livro que é uma honra e um orgulho não só para mim mas para toda a equipe para todos os médicos porque foi feito aqui no Brasil por brasileiros a medicina tem que ser tem que ser individualizada o protocolo é importante não dá para cada um fazer o que quer mas nós temos que ter uma adesão aos protocolos porém eles nem sempre são suficientes casos complexos tem alterações fisiopatológicas os pacientes tem suas individualidades não se pode pegar um caso de um paciente grave e seguir aquele protocolo arrisca sem pensar a gente tem que tratar o paciente não o protocolo hoje em dia nós vivemos uma época da inabilidade clínica moderna vocês veem o que acontece pede-se um montão de exames não se faz a história não se faz um exame físico confiável o raciocínio clínico inadequado e depois com todos os exames que foram feitos o que fazer de repente vem aquela troponina de pânico acima de 20, 30 e o que eu vou fazer com aquilo o paciente não tem nada ah bom ele teve uma isquemia então é assim vamos ver quanto custa uma dosagem de troponina gente vamos ver quanto custa esses exames quem que está pagando nós temos que seguir a medicina tradicional e utilizar os melhores recursos laboratoriais de exames complementares ah atul gavandi diz que avalanche de exames e cuidados médicos não necessários pode prejudicar o paciente fisicamente e financeiramente os condutas serviram de orientação e de guia desses protocolos que nunca devem ser engessados e hoje em dia prontuário eletrônico olha o prontuário eletrônico na hora que implantaram o prontuário eletrônico foi um escândalo hoje em dia nós não conseguimos voltar atrás imagine você se hoje se decreta uma lei que tem que voltar aquela ficha nunca mais mas o prontuário eletrônico o que que acontece com o prontuário eletrônico existem trabalhos dizendo que a tecnologia vai substituir 80% do que os médicos fazem mas o que 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 está acontecendo os profissionais estão se dedicando muito muito a atividades administrativas e se afastando do paciente e o prontuário eletrônico o fato de estar escrito com letras de informática que talvez demandam ou levam a gente a acreditar como sinônimo da verdade nem sempre é verdade isso daqui a duas semanas o paciente bem andando no hospital depois de uma doença coronária frequência respiratória 65 67 como acreditar nisso ah foi um engano ah é se aqui foi um engano por que que aqui não foi então é muito sério nós precisamos acreditar nisso daqui e a tecnologia bons bons médicos competem com tecnologia com a tecnologia não muito pelo contrário os bons médicos fazem um bom uso da tecnologia olha o que que tem sido feito hoje com a telemedicina que veio e não vai sair mais hoje a telemedicina não tem volta atrás porém ela tem seus limites eu não posso fazer todo tipo de atendimento através da telemedicina grande parte dos atendimentos tem que ser feito presencialmente olho no olho pegando no paciente quando eu conheço o paciente quando eu já conheço eu posso até fazer controle de pressão em casa eu tenho uma noção do que está acontecendo em casa essa telemedicina do Einstein nessa época de pandemia ela foi de um orgulho enorme atendendo gente de mais 30 40 lugares mais de 600 700 consultas à distância a UTI ajudando as outras UTIs e os grandes dados nós não podemos dispensar esses big data isso daqui não é o futuro é o presente quando a gente fazia algum estudo Apache ou qualquer outro era com mil dois mil pacientes com big data nós temos milhares eles dão uma série de informações que eu posso até prever imaginar o que vai acontecer com esses pacientes no dia a dia é claro que tudo isso tem um limite mas é uma evolução que nós estamos tendo coletando esses dados analisando e usando a inteligência artificial integrando e personalizando o tratamento integrando todos os aparelhos todos os equipamentos todos os recursos em prol da melhoria do paciente mas toda essa inteligência artificial ela só vai funcionar se ela for guiada pela inteligência natural a inteligência que Deus nos deu usando os conceitos básicos de Hipócrates os conceitos básicos da medicina usando a nossa cabeça fazendo propedeutica ascoltando conversando o paciente encostando a mão no paciente analisando o paciente de uma forma holística corpo e alma a parte física a parte humana de humanização isso é fundamental e todos nós sabemos que isso é muito importante porque em algum momento das nossas vidas a gente também precisou ou vai precisar disso esse é um grande orgulho que eu tenho durante todos esses anos mais de 20 livros boa parte desses livros foram escritos por minha equipe enquanto eu estive na UTI mais recentemente eu andei produzindo esses livros e esse último livro Condutas do Paciente Grave foi de grande um motivo de grande satisfação para mim porque eu contei com os grandes autores internacionais quase 40 internacionais entraram nesse livro eu olho para esses livros eu fico imaginando como que deu para fazer isso eu fui premiado algumas vezes eu tenho muito orgulho de alguns prêmios que eu recebi mas não tenho orgulho porque foi o Elias Kinóbio que foi na sociedade europeia e foi o terceiro membro honorário dessa sociedade ao lado de dois outros grandes professores internacionais não quem foi homenageado foi o médico que nasceu no interior de São Paulo em Marília que cresceu aqui filho de refugiados do holocausto que vieram para o Brasil encontrar essa terra maravilhosa e aqui nós crescemos juntos com gente de todas as religiões todas as raças e eu fui lá representar e receber esse título durante dez anos eu dei aulas nos congressos e isso daqui é um motivo de muito orgulho que eu transfiro para todos os meus colegas todos os meus amigos todos os meus amigos que se reúnem todos os meus amigos que são médicos enfermeiros e todas as especialidades que convivem harmoniosamente sempre num bem comum os meus amigos que atuam à beira do leito minha querida Carmen Valente uma das maiores pneumologistas do mundo olha aqui as minhas queridas intensivetes Ana Andrei Ana Cláudia Cristiane Oels Carmen Sofia Lagudes médicas fabulosas queridas e aqui os meus grandes suportes os meus grandes pilares que eu agradeço eternamente Constantino José Fernandes e Nelson Acamini e outros representados pelo Bento e outros por esse grande inovador de trombólise pulmonar trombólise cerebral e outras coisas mais às vezes ele quer escoltar um cilindro de oxigênio e saber quanto que tem de PO2 esse cilindro mas tudo bem ninguém é perfeito grande Baruzi vivemos épocas difíceis épocas marcantes épocas de preconceitos épocas de discriminação com os pacientes com AIDS foi uma época difícil escrevi algumas histórias sobre pacientes aidéticos no começo a gente tinha medo desses pacientes de pegar a doença deles na verdade eles que eram os frágeis eles que poderiam ser infectados pelos profissionais e agora minha gente uma época que eu nunca pensei que eu ia presenciar essa pandemia do covid todo mundo trabalhando todo mundo atuando graças a Deus eu também estou todo dia acompanhando meus pacientes com covid compareço todo dia a UTI onde eu sou recebido de uma forma muito carinhosa com amigos que realmente me tornam esse momento da vida um momento muito especial embora nós estejamos vivendo essa tragédia esses colegas que eu encontro no dia a dia esses médicos os enfermeiros fisioterapeutas estudantes olha aqui eu que sempre fui professor na escola paulista no meio de todos esses estudantes fabulosos da escola paulista de medicina da faculdade de medicina do Albert Einstein faculdade israelita de ciências da saúde Albert Einstein outros amigos Leonardo Sandrigo Feneron Marcelo Vieira Michele enfim todos esses amigos no dia a dia e aqui no dia 18 de maio ou seja dois dias atrás eu fiz questão de tirar uma foto com todos eles mostrando essa fabulosa equipe multiprofissional os fisioterapeutas maravilhosos responsáveis pela assistência respiratória de um valor inestimável os enfermeiros os técnicos de enfermagem meus amigos médicos que no momento estavam lá representando todos os médicos Marcelo Michele Ricardo Cordioli o Tiago chefe do departamento de doentes graves o Bruno Bravin o Leonardo Rolim que é o chefe dos pacientes graves de toda a instituição Einstein aqui os médicos alguns residentes alguns intensivistas e alguns estudantes da faculdade maravilhosos eu olho pra eles 18 de maio de 72 o Einstein o elefante branco e hoje 49 anos depois com uma produção é um privilégio é uma honra e eu coloquei pra terminar essa apresentação que demorou mais do que eu queria uma frase que eu li do rabino Jonathan Sachs de Londres ele é um intelectual ele morreu há pouco tempo ele recebeu o título de Lord da coroa britânica qual a diferença entre história e memória história é a história de outra pessoa memória é a minha história na história lembramos o que aconteceu através da memória nos identificamos com o que aconteceu para que ele se torne parte de nós e de quem somos história é a história de um passado que está morto memória é a história de um futuro sem memória não pode haver identidade o que eu apresentei hoje para vocês foi a minha memória tudo isso eu vivi e olha minha gente eu poder todo dia na UTI todo dia no hospital e fazer uma apresentação dessa que muito me emociona é um privilégio que não tem preço eu devo muito a vocês muito agradecido muito obrigado por toda atenção e o carinho que vocês me propiciam muito obrigado desculpe da hora mas numa hora dessa a gente não consegue parar bom professor é até difícil inicialmente parabéns muito obrigado por tudo pela excelente explanação e exemplo para todos nós mas fica até difícil ter palavras depois de tudo isso eu acho que a gente observou nessa excelente aula do senhor pilares do trabalho da UTI do Einstein que se bebeu da história das UTIs no mundo que é o comprometimento com o doente o reconhecimento da importância da equipe multidisciplinar o entusiasmo em aprender o pioneirismo em utilizar tecnologias de ponta a vontade de transmitir conhecimentos a importância da educação médica fazer pesquisa científica e publicar gestão de serviços e sobretudo coragem é isso que o senhor demonstrou para a gente na sua memória nessa história eu agradeço de coração essa parceria que o senhor tem esse entusiasmo e muito obrigado e desejo a todos boa noite e deixo para o senhor a palavra final grande abraço professor muito obrigado mesmo parabéns Ricardo muito obrigado pelas palavras eu estou numa fase da vida assim muito auspiciosa muito feliz as coisas que eu tinha planejado eu consegui e como eu consegui eu resolvi planejar tudo de novo então vocês sabem que todo dia eu estou aí perturbando vocês com novos projetos e desenvolver inovações porque é isso que alimenta a gente nós somos médicos nós somos profissionais de saúde quando a gente pega um caso grave o paciente está com lactato lá em cima está em acidose está em choque ele está morrendo você pega uma turma se divide atende o paciente passa um tempo ele melhora ele sai como muitos que nós estamos vendo com covid gente isso é muito gratificante isso não tem preço isso não tem preço existem muitas profissões nobres mas desculpe essas outras profissões a nossa é um pouquinho mais muito obrigado a vocês todos que estão me assistindo muito obrigado aos médicos mais tradicionais eu tenho visto a lista de médicos mais antigos muito queridos com todo o respeito os médicos mais novos os pós-graduandos residentes enfermeiros físicos nutricionistas equipe multiprofissional tudo isso é só feito em equipe não tem jeito muito obrigado gente boa noite desculpe eu ter prolongado muito mas a minha memória é muito grande e o coração nessa hora transborda de emoção boa noite gente muito obrigado boa noite muito obrigado a todos fiquem com Deus e continuamos a luta obrigado professor